Deus te abençoe. Deus te abençoe. Glória a Deus. Santo Deus. E a pouco somos mais amigas. Mais, more, more, more. More, more. Não, chegamos no lugar certo. Chegamos no lugar certo. Chegamos no lugar certo. Chantalha. Uma. 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 Mais que 94. Mais que 94. Mais que 94. O dobro de 1994 em Toronto. Uau. Um. Oh my. Um. 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 Uma. Um. 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 Tegae. Pese de glória. Um. Um. A CIDADE NO BRASIL